Mas aí eu teve uma aventura, toda a minha vida tem aventuras. Então, tipo, no dia de eu fazer a entrevista pra TAM, eu tinha 80 reais no bolso, porque eu tinha comprado roupa, não tinha feito cartão C&A pra poder comprar roupa. Fiquei cinco anos devendo cartão, cinco anos mesmo, paguei há pouco tempo atrás. Mas eu peguei o ônibus pra Gávea, que era pegar pro Galeão, e aí eu cheguei, faltava meia hora pra entrevista, eu não ia chegar a tempo, quase desisti, aí falei com o taxista, pedi se ele podia me levar por 50 reais, eu pensando, nossa, é meu último dinheiro, mas pode ser minha oportunidade. Fui, consegui um emprego na TAM, e aí, Marcel, no momento que eu consegui um emprego na TAM, eu me tornei o filho dourado da minha mãe. Não é porque eu consegui um emprego na TAM. Da sua madrata ou da sua mãe? Da minha mãe, da minha mãe. Da sua mãe que tava lá na Alemanha? Tava lá na Alemanha. Porra do caralho, né? É, mas olha só, não é porque eu consegui um emprego na TAM, uma multinacional, até porque eu trabalhava como a gente era o Porto, ganhava 1.100 reais por mês, não era um puta de um salário. Mas tinha 90% de desconto de passagem de avião. Ah, velho. Minha mãe morava na Alemanha. Ah, não, mano. Não. Tudo, ó, a partir desse momento, ela me ajudou a alugar uma casa na Ilha do Governador, pra poder eu morar perto do trabalho. Nas minhas férias, ela me levou pra Alemanha de novo, pra poder visitar a Alemanha, tipo, oito anos depois, pra poder ver como é que estavam as coisas. Me levou, fiquei na casa dela, tive tudo que eu queria. E ela vinha, enquanto ela vinha pro Brasil uma vez por ano, né? Ela passou a vir, três e três meses ela tava aqui, viajava de executiva. Era maravilhoso pra ela. Só que eu não era mais feliz. Por quê? No momento em que eu comecei a trabalhar com a TAM, eu pude ter acesso a coisas que eu não tinha antes. Então, eu pude ter acesso ao meu computador, eu pude ter acesso à internet e eu conheci o YouTube. Nessa trajetória... Que ano que era isso, mais ou menos? Isso era 2010, eu acho. 2009, 2010. Desculpa. Algumas partes eu cheguei e pulei dessa trajetória. Uma parte, por exemplo, importante foi que esses meus amigos de magia que vendiam DVD de anime, eu comecei a trabalhar junto com eles, vendendo mangá. Então, eu ia pra vários eventos do Rio de Janeiro, comprava mangá mais barato, em sebo ou de segunda mão, vendia o preço de capa. Pra quem colecionava. Nossa, esse é um mercado tão específico, velho. É. É tão legal, mas é tão pequeno também, né? Quando você para e para entender o universo. Mas pra quem não tinha nada, ganhar 100, 200 reais no dia, tava maravilhoso, cara. Tava incrível. É lógico, é lógico. Lógico. E aí, mas beleza. Não, e trampando, né? Trabalho honesto do caralho, velho. Ninguém pode falar nada. Beleza. Mas isso vai ser importante porque eu cheguei e me apaixonei pela internet e tava todo mundo muito começando. Então, eu me tornei fã de um grupo de youtubers que até hoje estão aí, que é o Marcos e o Matheus Castro. Lembra deles? Lembro. Agora, eles têm o TC, né? Aham. Que é o negócio do acadilho. Queria trazer eles aqui, mano. Não, eles são... Eu não tenho mais contato com eles. Mas você ficou fã dos caras, assim, do conteúdo deles. Fiquei fã deles e eu mandei mensagem pro Marcos. Falei, cara, eu sou teu fã, quero muito te ajudar. Eu posso te dar desconto de passagem. É isso aí. Tem que lutar com as armas que você tem, meu irmão. Eu vou te falar, porque parece muito babá que eu falo isso, mas toda relação, toda relação, seja amigo, namorada, chefe, toda relação tem um interesse. Não importa qual seja o interesse. Às vezes, o interesse é a companhia da pessoa. O interesse é bater um papo. Mas é isso que você falou. Eu tenho que lutar com as armas que eu tenho. Quem era eu? Sou teu fã, cara? Pô, valeu, cara. Obrigado. Tem muitos outros fãs, mas obrigado pra acompanhar o meu trabalho. Como que eu poderia me destacar dos outros fãs? Entregando algo que interessasse a ele. Então, ofereci isso. A gente se conheceu. Eu era muito esquisitão. Mas, realmente, eu dei um desconto pra ele. Imagina hoje. Aparece um cara no chat da sua live e fala assim, sou seu fã, consigo meu desconto na passagem. Nossa, não, não. Hoje... Hoje é porra. Eu não acho que antigamente era mais bizarro do que seria hoje. É punk. Mas aí, cara, olha só. Aí ele chegou pra mim e falou assim, Bruno, o que eu posso fazer pra poder te recompensar, te ajudar? Essa ajuda que você tá fazendo. Você é meu fã, bom, alguma coisa. Marcel, eu vou te falar que na hora, foi muito na hora. Eu não tinha pensado, não tinha nada planejado. Eu falei, cara, eu vou fazer um evento de anime e você se apresenta lá? Com o Jorge e com o violão? Você inventou essa porra? Inventei. Do nada? Porque eu já tinha ido em muitos eventos. Caraca. E olha só, o meu... Eu fiz o evento. O meu evento foi o primeiro evento do Brasil a levar youtuber. Foi o primeiro. Eles foram os primeiros youtubers em um evento no Brasil. E aí, beleza, né? É um evento de anime, tá? Um evento de... Que é nerd, talvez palestras, outras coisas, óbvio que outras já foram. Mas uma apresentação... E aí, você curtiu esse corte? Ficou bom, né? Pode se inscrever aí no canal que tem muito mais. Ou até assistir outros vídeos que nem tem aí embaixo. Mas olha, se você quiser assistir esse vídeo na íntegra, tá na descrição aqui embaixo, ó. Pra você ir lá e assistir ele inteirinho. E aí, gente?